O Pânico rola todo dia? Todo dia, segunda, sexta. Tamo lá, firme e forte. Que hora que é mesmo? Meio dia às duas. Desde 1993. Não eu, né? Porque eu tinha 11 anos. Eu ia ter um moleque com 11 anos falando. Mas o Pânico tá desde 93. Quem é o que tá lá mais tempo? Tirando o Emílio, que o Emílio é o Pânico. Quantos anos o Emílio tem? 60. Já tem 60? Já aguenta, já. Já aguenta. Olha lá, o gordão tá terrível, hein? Vai no podcast e fala mal da gente, hein? Olha lá o gordão, né, boletar? Ah, fodido. Mas o gordão tá que tá. Vamos que vamos. Tá bonitinho, velho. Pelo amor de Deus. E tirando ele é o Zuckerman. Daniel Zuckerman. O Bola tava aí ontem, né? Ontem não. Ontem foi domingo? Gente, que dia hoje que eu tô perdida? É, ontem foi domingo. É, segundo ano. Não, mas o Bola teve no Flow. Na sexta? Foi sexta-feira, né? Ah, sexta. Olha, a pessoa totalmente perdida no tempo, né? Ah, completamente ele é leve. Pelo amor de Deus, velho. Além de estar uma pessoa de idade, já tava... É, Gagá. Gagá que chama. Na minha época, ela chamava Gagá isso aí. Eu não tinha se enxergado. Eu tô brincando, pô. Brincadeira só, gente, pô. Tava ele com carioca. Isso, isso. Tava. E dois caras incríveis que eu tive o prazer de trabalhar. Quando eu entrei no Pânico foi em 2017, tá? Ainda tinha o Pânico na Band. É, e aí eu pude trabalhar com esses caras foda. Que, porra. Eu vi a vida inteira, né? A galera fala assim, ah, o Morgado quer ser o Bola. Fala, mano, o que eu posso fazer? Essa é a minha referência desde que eu comecei. Desde 96, 95, talvez, que eu ouço o Pânico. Então, porra. Puta lá a miséria, velho. Ah, tem os tiques igualzinho, velho. Vou fazer o quê? Pelo amor de Deus. Fazer o quê, né? É, é referência pra caramba. Sou muito fã do Bola. O Bola do Carlinhos Mendigo também, puta. Nossa, o Mendigo. Fica quieto. Foi, as vinhetinhas que hoje eu faço, é tipo tudo, tirando as vinhetas dele que eu reproduzo, com a voz dele, me imitando e tal. Quando eu tava na Energia 97, uma coisa que eu aprendi de ouvir era isso. Tipo, o Pânico rolando, o Carlinhos soltava uma vinheta. Ninguém dava atenção pro que ele tava falando. Mas eu, como ouvinte, eu ria pra caralho. Ou seja, quando eu tava na Energia, eu soltava alguma coisa. Falando, falando, falando. Eu falava alguma coisa e eu não esperava eles dar ouvido. Porque quem tá em casa tá ouvindo o que você tá falando. Então eu aprendi isso com o Carlinhos, só nas... Que a gente chama de vinheta. Ah, só nas vinhetinhas aí. E foi graças a isso aí, meu. E hoje eu falo... Ah, o rei das vinhetas, meu. Pelo amor de Deus. Que da hora, mano. Eu sou muito fã dos caras. E aí, conta a história. Como é que foi? Você disse que até chorou quando... Chorei, chorei. Porque eu fui lá dar entrevista pra... Pra falar do meu show solo. Uma temporada de solo que eu ia fazer ali no... No... No Comedians. Comedians Comedy Club. E aí o Emílio... Os caras já queriam que eu fosse pro Pânico. Mas ele não me conhecia. O Emílio não me conhecia. E aí... O que que rolou? Ele me viu lá no Pânico. Fazendo imitação e tal. E gostou. Me chamou pra fazer o Master Trash. E aí, eu fiquei desde 2017 até hoje. Então vamos lá. Firme e forte. E aí, eu fui lá no Pânico. 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 E aí, eu fui lá no Pânico.